Amigo Amigo Talvez Seu amigo Partiu Mas quem Ficou No pensamento Voou Com seu canto que o Outro lembrou E quem Voou No pensamento Ficou Com a lembrança Que o outro Cantou Amigo é coisa Pra se guardar No lado esquerdo Do peito Mesmo que o tempo E a distância Não Não Mesmo Mesmo esquecendo A canção O que Importa É ouvir A voz Que vem do coração Pois Pois seja O que Vier Venha o que Vier Qualquer dia Amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar Amigo 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 Amendo Amigo 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 Se... A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar A te encontrar